Moda famosa, 4 lojas de pura elegância. Em Souza Variedades você encontra utilidades para o lar, brinquedos, ferragens, importados, rádios, sobrinhas, bolsas, material escolar e muito mais. Tudo o que você precisa para o seu lar em um só lugar. Souza Variedades, o Amaro Coutinho, número 44, telefone 3021 4790. Um mundo de variedades em suas mãos. Quando nós escrevemos um diagnóstico, nós estamos fazendo um capítulo da história da sua vida. É muita responsabilidade. É por isso que você nos escolhe sempre. Laboratório Maurílio de Almeida. Da sua inteira confiança. Auto-couros, capotaria, som e acessórios. Alarme, trava, revestimento, fumei, bancada de couro a preços imbatíveis. Avenida Beira Rio, número 420, Torre. Telefones 3222-3300 e 8854-4715. O Shopping está com uma grande promoção em bicicletas, peças e acessórios. Bicicletas a partir de 150 reais. Veja só esta oferta. Bicicleta Mônaco de Alumínio, 630 reais. Corre lá! O Shopping das Bicicletas vai te ajudar a pedalar. Parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de crédito. Nas compras acima de 100 reais, o cliente ganha o cupom para concorrer a uma bicicleta de aço. Aro 26. Shopping das Bicicletas na Rua Barão do Triunfo. Em frente à Capitania dos Portos, centro da capital. Então, minhas amigas e meus amigos, já estamos de volta com o nosso programa aqui na TV Arapuan, canal 14 João Pessoa. E vai longe para chegar bem pertinho de você, para o mundo. TVArapuan.com.br Manda um abraço para o diretor aqui do teatro, meu amigo Lau. Gente da melhor qualidade, pessoa pela qual tenho um grande respeito, não é? E o meu amigo Magno, cantor, compositor aqui da cidade portuária Cabedelo. Vamos para o julgamento. Daiane Vasconcelos e Paulo Roberto, os dois, venham para cá, venham para cá. Podem ficar aqui, isto. Atenção, Johnny Bell. Eu sou um paraibano como você. Ah, você é da Paraíba? Sou paraibano. Radicado em Pernambu. Eu sou de Pedra de Fogo. O quê? Palmas para Pedras de Fogo. Mandar um abraço para a minha cidade. E é uma honra estar nesse seu programa, participando dessa comissão jogadora. E como você perguntou, se eu já fiz novela, eu fiz quatro novelas na Globo. E fiz seis filmes no Brasil. Seis filmes. Participou de quatro novelas e de mais alguns filmes. Seis filmes. Seis filmes. Mas, falando agora, julgando a candidata, eu e o candidato, né? Ele realmente... Você vota em qual? No Paulo ou na Daiane Vasconcelos? Eu sou direto, eu voto na Daiane. Daiane Vasconcelos, um voto. Jota, eu fico com o roseirão da voz dessa maguinha aí. Nunca desista dos seus sonhos. Doente ou não, em frente. Porque ele é maior do que toda doença que eu vim é. E assim, você vai crescer e vencer. Eu fico com a maguinha aí, viu? Ah, tá. Daiane Vasconcelos. Aldenissou, paraibinha. Boa tarde, Jota. Boa tarde, minha paraíba. Jota, quem mandou um abraço pra você foi a população da cidade de Piqui e da cidade de Paraunas, onde eu vou estar no próximo dia 22, naquela cidade maravilhosa, o Aldenissou e o Paraibinha. Mas vamos rapidamente ao que interessa. Olha, hoje, meu amigo Paulo, felizmente você cantou só pra você. Você cantou pra dentro, no popular, certo? Prepare-se mais pra você cantar para todo mundo, que você tem a voz bonita, mas não foi hoje o seu dia, certo? Na verdade, hoje, Daiane, parabéns pra você. Você não só cantou, como encantou todos os jurados aqui, ao mesmo tempo, o auditório. Foi, não foi o auditório? Então, parabéns aí e vamos que vamos. Expedito, tudo bem com você, Expedito? Tudo bem, né, Jota? Então, graças a Deus. Voltamos. E a netinha, como é que está? Linda, igual o avô. Isso. É muita pretensão, mas é linda a minha neta, viu, Jota? Beleza. E um abraço, com sua permissão, para meu pai e minha mãe, que estão se recuperando, que tiveram doentes, mas graças a Deus, ele com 93 e ela com 90, é uma felicidade. E ele chama-se? Seu Bernardino. Seu Bernardino. Meu abraço, felicidade, viu? E Dona Brígida, que é a minha mãe. Ok, pra ela, mas um abraço também muito forte. E estamos muito felizes pela recuperação deles. Jota, boa tarde para o auditório, boa tarde para a Paraíba e para todo mundo. Para essas garotas simpáticas, dançarinas, meus colegas de bancada. O Paulo Roberto, tem uma voz bonita. Ele foi um pouco infeliz, não ele, talvez o som. O som estava mais alto do que a voz dele. Vou lhe dar uma sugestão, não um conselho. Você volta novamente, você tem uma voz bonita. Mas hoje foi a Daiane. Ok, meu amigo Lauro, da AutoCouros e da AutoSeg. Tudo bem com você, Lauro? Tudo bom, Jota? Boa tarde, Jota. Boa tarde, auditório, meus colegas de trabalho. Muito bem. Jota, eu quero mandar um abraço todo especial para a Fabiely, que mandou um abraço para você também. E o meu amigo Dó, do Mercado Público da Torre, a melhor rabada do Brasil. Dó, para a Leçonete da Torre, é verdade. E um beijo todo especial para a Ellen de... Como é que é? Bahia. Bahia. O Bahia também na Feira da Torre, que é um abraço. Bahia, Bahia da Fruta. E agora você vota em qual dos dois? Eu voto na Ellen, ou na, perdão. Na Daiane? Na Daiane. Daiane. Você volta daqui a pouquinho, você volta logo mais no próximo programa. E você não sai daqui de mãos abanando. Mande o seu abraço. Pega o microfone, pega o microfone. Só um abraço para a galera da Saturnino de Brito aí, que é show. Da Saturnino de Brito? Alô, alô, Saturnino de Brito. Um abraço. Dá um presente para ele de cristal iluminação, que está com uma promoção sensacional de lâmpadas de LED. De LED, uma promoção de LED espetacular, som em cristal e iluminação, porque agora... Então, agora eu convido para você um rapaz que canta muito. É um grande profissional. Conheço há muito tempo. Elias canta Ruliglesias, mas também canta o inesquecível Nilton Carlos. Vamos aplaudir o cantor da noite lançando mais um CD. Elias D'Angelo. Mais palmas, mais palmas. Foi algo assim, aconteceu, o sol, o meu coração. O anjo me beijou ardentemente. Me seduziu e me levou aonde mora o amor A fada mergulhou na minha mente Oh, meu amor, te juro eternamente Quero ser escravo desse amor Será que você me quer Vem de longe, me enlouquece O infinito azul te trouxe até aqui Amor, noites quentes e verão Só nós dois no universo Quero estar contigo Sempre onde estiver O amor Sempre onde estiver O amor Oh, não, me seduziu e me seduziu E me levou aonde mora o amor A fada mergulhou na minha mente Oh yes Oh, meu amor, te juro eternamente Quero ser escravo desse amor Será que você me quer? Vem de longe, me enlouquece O infinito azul te trouxe até aqui Noites quentes de verão, só nós dois no universo Quero estar contigo sempre onde estiver Brilho pros meus olhos, teus beijos me enlouquece Me leve pra te amar, estou em tuas mãos Quero ser escravo desse amor Será que você me quer? Vem de longe, me enlouquece O infinito azul te trouxe até aqui Amor, noites quentes de verão, só nós dois no universo Quero estar contigo sempre onde estiver O infinito Será que você me quer? Vem de longe, me enlouquece O infinito azul te trouxe até aqui Amor, noites quentes de verão, só nós dois no universo Quero estar contigo sempre onde estiver O amor Amor, noites quentes de verão, só nós dois no universo Obrigado Eita Elias D'Angelo, agora você tem uma faixa aí cantando Milton Carlos Aham, tem Então vamos com mais uma música do meu amigo Elias D'Angelo Se alguém quiser contratar o artista, como deve fazer para entrar em contato? É só ligar 8711-6583 E todo fim de semana eu estou lá na Toca do Caju Cantando ao vivo para quem quiser Ok Vamos lá, expedito Beleza Então, Elias D'Angelo, com vocês e para vocês Eu fiz um samba quadrado para você sentir E quanto maior a distância, maior o fim Eu fiz da rua escura, pedaço de lua para terminar Eu fiz diversos mais rimas, colatas e cismas para te chatear Eu fiz um samba quadrado para você voltar Eu fiz da viola desculpa para me consolar Eu fiz do ontem, do hoje, do hoje, do amanhã Para te ver aqui, mas é bem melhor Para o mundo eu chorar Para você eu mentir A sua mais nova loja de Santa Rita é Atual Móveis Com grandes promoções Venha conferir Você que mora em Forte Velho Bebelândia, Lerolândia, Livramento Odilândia, Cicerolândia Tibiri 1 e 2 Vazia Nova Marcos Moura Eitel Santiago E todos da zona rural Vamos aproveitar A promoção é total na Atual Móveis Localizada na rua Siqueira Campos, número 175 Em frente ao antigo hospital infantil Tudo o que você precisa para a sua casa Móveis, colchões e muito mais Atual Móveis Esperando por você Surge em Jaguaribe O novo conceito em academia Academia Geração Saúde Localizada próxima ao IFPB Vizinho ao Gordo do Carburador Matrículas abertas Promoção de inauguração A partir de 60 reais Ligue 3508-3584 Faça já a sua matrícula Academia Geração Saúde Sim, sistema integrado metropolitano Transporte coletivo com segurança Conforto e estabilidade Santa Rita João Pessoa Tiberi Sim, gestão integrada Focando a qualidade do transporte público De passageiros por ônibus Na região metropolitana de João Pessoa E tem mais Itinerário online Sim, você de ônibus A cidade anda legal CREMOZIN 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 Faça da iluminação do seu ambiente Uma preciosidade Na Cristal Iluminação Você dispõe de técnico especializado Para elaborar projetos de iluminação Com orçamentos sem compromisso Cristal Iluminação Tem variedade Tem o menor preço Rua Maciel Pinheiro Você já conhece as lojas A famosa e a moda famosa? É isso aí São quatro lojas com o melhor da moda infantil e adulto Jeans, camisas, blusas, moda praia Aeróbica e moda íntima Não deixe de visitar uma de nossas lojas Famosa e moda famosa Quatro lojas de cura e elegância Em Souza Variedades Você encontra utilidades para o lar Brinquedos, perragens, importados Rádios, sobrinhas, bolsas, material escolar E muito mais Tudo o que você precisa para o seu lar Em um só lugar Souza Variedades Rua Amaro Coutinho, número 44 Telefone 3021 4790 Um mundo de variedades em suas mãos Quando nós escrevemos um diagnóstico Nós estamos fazendo um capítulo da história da sua vida É muita responsabilidade É por isso que você nos escolhe sempre Laboratório Maurílio de Almeida Da sua inteira confiança Autocouros, capotaria, som e acessórios Alarme, trava, revestimento, fumê e bancada de couro A preços imbatíveis Avenida Beira Rio, número 420 Torre Telefones 3222-3300 e 8854-4715 O shopping está com uma grande promoção em bicicletas, peças e acessórios Bicicletas a partir de 150 reais Veja só esta oferta Bicicleta Mônaco de alumínio 630 reais Corre lá O shopping das bicicletas vai te ajudar a pedalar Parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de crédito Nas compras acima de 100 reais O cliente ganha o cupom para concorrer a uma bicicleta de aço Aro 26 Shopping das bicicletas na rua Barão do Triunfo Em frente a Capitania dos Portos Centro da Capital Então minhas amigas e meus amigos Já estamos de volta com o nosso programa Diretamente do Teatro Santa Catarina Em Cabedelo Cidade Portuária Para todo o Brasil Através da TV Arapuã TV Arapuã, canal 14 No aberto Na NET 21 E para o mundo TV Arapuã.com.br Através da rede mundial de computadores Então TV Arapuã 100% em HD A melhor imagem para você Em nome do shopping das bicicletas Apresentamos A melhor orquestra Formada por mulheres Do nosso vizinho estado Pernambuco Chega aqui E dá simplesmente um show Só Mulheres Ana Maria Entrou na cabine E foi vestir um biquíni legal Mas era tão pequeno O biquíni E Ana Maria Tá sentindo Ai, ai, ai Mas ficou sensacional Era um biquíni De bolinha amarelinha Tão pequenininho Mal cabia Na Ana Maria Biquíni De bolinha amarelinha Tão pequenininho